Música Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o M1931B4 de 203mm, mais conhecido como o Martelo de Stalin, o obuseiro que foi usado pelo Exército Vermelho para romper as últimas defesas alemãs em Berlim. Música Até o final do século XIX, a artilharia, apesar de ser um elemento muito importante nas guerras, estava limitado ao disparo de grandes e pesadas bolas de ferro contra as grandes concentrações de infantaria e cavalaria do adversário. O objetivo desses ataques era o de atingir diretamente o corpo dos soldados, uma técnica que só funcionava por causa da estratégia usada pela infantaria naquela época, envolvendo avanços compactos, praticamente ombro a ombro. Apesar do efeito desses canhões ser obviamente devastador contra formações assim tão compactas de infantaria, quando os soldados se dispersavam pelo terreno, a artilharia se tornava praticamente inútil. Mas no final do século XIX, isso tudo mudou graças a uma autêntica revolução nos explosivos que permitiu, pela primeira vez, que cargas explosivas pudessem ser colocadas diretamente nos projéteis lançados pelas peças de artilharia. Até então, a pólvora era usada apenas como propelente para os projéteis, pois se fosse colocada dentro dos projéteis, o choque do disparo causaria sua detonação. Com isso, começando a mudar em 1885, com o advento do ácido pícrico, um composto orgânico fortemente nitrado e explosivo que conseguia suportar o choque do disparo. Em 1887, tanto os franceses como os ingleses começaram a usar uma mistura de ácido pícrico e algodão pólvora, conhecido na França como Melinita, nascendo assim, no final do século XIX, os projéteis de artilharia altamente explosivos. Quando a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, esse tipo de explosivo tinha evoluído bastante, tornando-se o padrão nas artilharias de todos os países. Ao invés de ser disparado diretamente contra os soldados na tentativa de acertar diretamente alguns, a artilharia passou a ser disparada no meio das posições inimigas, com seus explosivos internos lançando estilhaços e causando ondas de choque mortais, permitindo também o disparo a longas distâncias. Com o alvo a ser atingido, não precisão de estar à vista, o chamado o tiro indireto. Naquela guerra, as peças de artilharia, com alcances cada vez maiores, e capazes de espalhar estilhaços por dezenas de metros à volta do ponto de impacto, empurraram os soldados para o fundo das trincheiras, iniciando ali a longa e desgastante Guerra de Trincheiras. O sucesso da artilharia na Primeira Guerra Mundial, levou à continuação do seu desenvolvimento nos anos 20 e 30, e por isso, quando a Segunda Guerra Mundial começou, as peças de artilharia tinham alcançado seu ápice tecnológico, levando à criação de autênticos monstros, como o pesado Gustav, com calibre de 800 milímetros. Uma peça de artilharia sobre trilhos com 1.350 toneladas, capazes de disparar projéteis de 7 toneladas, até 37 quilômetros de distância. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens, e que ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. A Tech T-Shirt é o supra-sumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider, e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao tema do vídeo, No campo da artilharia móvel, surgiram peças muito menores, mas igualmente letais e devastadoras, cada uma para um tipo específico de missão, como os canhões regimentais e divisionais de 76 milímetros, que por serem de muito fácil produção e operação, se converteram na espinha dorsal da artilharia de muitos exércitos da época. De todos os principais exércitos que combateram naquela guerra, o Exército Vermelho de Stalin foi o que mais produziu e operou modelos diferentes de artilharia, com canhões com calibres oscilando entre os 76 e os 305 milímetros. Mas, dentre os obuseiros pesados, nenhum se destacou mais do que o M1931B4 de 203 milímetros. Como o nome indica, começou a ser desenvolvido em 1931, e entrou no serviço ativo em 1933, com o modelo B4 surgindo no ano seguinte. Tem um peso total de 19 toneladas, exigindo 15 homens para ser operado, com uma cadência de disparo de um tiro a cada 4 minutos. Podia disparar três tipos de projéteis, dois altamente explosivos, e um feito para se detonar no interior de edifícios e bunkers, com pesos variando entre os 100 e os 146 quilos, e com um alcance máximo de até 18 quilômetros. Era uma peça de artilharia rebocada, equipada com lagartas que permitiam a sua operação até mesmo em terreno difícil. O seu primeiro emprego em combate, foi na fase final da Guerra de Inverno na Finlândia, em março de 1940, recebendo dos finlandeses o apelido de Escultor da Carelia, pelo fato de destruir e transformar quase em arte abstrata, os bunkers que atingia. Mas foi na fase final da guerra, com os soviéticos cercando e depois entrando em Berlim, que o obuseiro alcançou a sua maior fama, sendo batizado pelos alemães de o Martelo de Stalin, tal era o poder destrutivo dos projéteis que disparava. Quando o Exército Vermelho efetivamente entrou na capital alemã, o obuseiro, apesar de feito para ser operado a longas distâncias, entrou junto, com os soviéticos usando para atingir barricadas e bunkers alemães improvisados nas ruas de Berlim, em disparos praticamente a queima-roupa. Com os seus pesados projéteis de 203 milímetros e com mais de 100 quilos, demolindo tudo que estivesse na sua mira. Foram produzidos cerca de 1.400 desses obuseiros, cujo emprego continuou após o fim da guerra, chegando mesmo a ser adaptado durante a Guerra Fria para o disparo de projéteis armados com ogivas nucleares táticas de 150 quilos. Acero os wills. A CIDADE NO BRASIL